E é bom que eles entrem em sintonia com o skate, porque pra mostrar que não é coisa marginal ou alguma coisa assim, que é o que eles acham, na cabeça deles. Traz pra galera do público assim, que não sabe o que é o skate, mostra o que é o skate. Segunda vez nessa escola, e eu acho isso bem legal, um projeto que passou ano passado, e agora ele já voltou em duas escolas, mostrando que isso é a importância do que a gente trouxe pra galera da escola. Eu acho que tanto para os alunos, como os diretores, os responsáveis, acho que isso mostra que eles gostaram do projeto, e cada vez mais isso vai acontecer entre outras escolas. O skate eu acho legal, que é um esporte que você pode praticar várias manobras, você pode ser livre. Acho que o skate é um esporte bem urbano assim, bem radical e bem legal assim, que ele ensina bastante coisa pra gente, porque tem muita gente que prefere ficar na rua, zoando, bagunçando, mas não, o skate é uma forma de distrair e uma forma de ajudar o pessoal. Ensina uma coisa boa para a gente aprender no nosso futuro, para não entrar em coisas erradas, e é bom para a gente aprender a andar de skate e ter um bom ensino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.